Olá, está começando mais um TV Cria Minas Diálogos e o tema do programa de hoje é inovação. O conceito é bastante variável. Em uma definição ampla, podemos dizer que é a exploração de novas ideias de maneira bem sucedida. Inovar é desenvolver novas tecnologias e produtos, mas também se relaciona a novos mercados, novos modelos de negócios, novos processos e métodos organizacionais. A inovação tecnológica desempenha um importante papel no desenvolvimento de um país ou uma região. Por isso, é tão importante a união de empresas, universidades e governos para promover essa área. Para entendermos melhor essa dinâmica e como têm sido feitos os incentivos à inovação em Minas e no Brasil, convidamos o diretor da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, professor e engenheiro Alessandro Fernandes. Alessandro, inicialmente, qual é o perfil do estudante quando ele ingressa hoje num curso de engenharia? Bom, hoje a gente vive momentos que cada ano a gente percebe que o estudante que está ingressando na engenharia está, assim, mais imaturo. Normalmente, na universidade, a gente costuma dizer que o nosso ensino médio tem sido muito paternalista. De forma assim, estuda de página tal, página tal, que a prova vai ser dessa forma. E uma das grandes brigas, então, que a gente tem travado na universidade é exatamente quebrar um pouco esse paradigma. De forma que aquele estudante de engenharia que está iniciando uma nova profissão, vamos dizer assim, ele possa realmente empreender, inovar, como é a discussão que hoje nós vamos ter aqui no programa Diálogos. E o que tem sido feito para incentivar mais a inovação mesmo, desde o ensino médio, o ensino básico, para esses alunos, para chegar na faculdade já mais preparados? Bom, do ponto de vista da universidade, né, essa tem sido uma grande discussão para nós, né. É necessário lembrar que o governo, ele também faz a sua parte tentando mudar esse perfil de formação. Não é à toa que foi realizada a LDB, as diretrizes curriculares para os cursos superiores, no caso nosso específico aqui da engenharia, né. Sempre buscando essa questão da flexibilização do conhecimento e tal. Bom, isso traçou um panorama, né, novo para todas as escolas, né, e algumas preocupações que a universidade tem. Porque por causa dessas diretrizes, a gente começou a abrir muito leque de formação, e aí, em algumas situações, nós conseguimos perceber hoje que há uma especialização precoce, né. E aí a gente perde aquela fundamentação básica de formação, né, no nosso caso aqui da engenharia. Então, essa tem sido uma grande discussão hoje na universidade. Se, por um lado, você precisa agregar novos conhecimentos para agregar inovação, a questão do empreendedorismo, por outro lado, você também não consegue mais manter o aluno com aquele foco, como eu e o Jobs formamos há alguns anos, né. Há alguns anos, isso. Então, assim, a gente não consegue mais manter o aluno, aquela questão da carga horária é sempre uma discussão. E se a gente pensa nesse cenário de que o aluno chega, de certa forma, muito travado, né, para que ele possa realmente se desenvolver e aprender a aprender, né. Os projetos pedagógicos hoje de formação têm esse olhar. A gente não pode perder, de forma alguma, a formação de base da engenharia, no nosso caso. A gente não pode deixar de agregar as inovações, o empreendedorismo, né. E, também, a gente não pode deixar de acompanhar a evolução tecnológica, certo? Você tocou um ponto importante, que é a questão da sua afirmação de que o aluno precisa aprender a aprender. É óbvio que nós vivemos um momento de muito desenvolvimento tecnológico no mundo, de muitos conhecimentos que vão se multiplicando. Quanto mais eles aumentam, maior necessidade nós temos de transformar o conhecimento em processos, e, daí, a gente constrói a engenharia. Por algum tempo, pensamos, até, que a especialização, ainda no nível de graduação, a multiplicidade dos cursos de engenharia fosse muito adequado para esse cenário. Percebemos, agora, depois de algum tempo, que a visão sobre o todo, os conhecimentos básicos e gerais que fazem com que o profissional compreenda todo o processo, antes de delimitar um assunto específico, ele está falho, ele está carente no mercado. Do generalista, que nós chamamos. Então, quando você diz, o estudante de engenharia precisa aprender a aprender, nós já estamos imaginando um novo perfil de um profissional que nós precisamos colocar no mercado? Exatamente, Jobs. E tem um outro ponto importante que a gente precisa agregar nessa questão do aprender a aprender, que, em hipótese alguma, a gente pode deixar de entender o nosso contexto, o contexto que a gente vive, o momento da sociedade, as necessidades do cotidiano. Então, assim, você precisa, eu gosto muito de usar essa frase, a gente precisa empoderar o estudante naquilo que ele sabe fazer de melhor com uma mentalidade holística, conhecendo a sociedade que ele vive, o que ele precisa fazer para realmente resolver os problemas do cotidiano e atender as demandas sociais. Então, assim, isso é fundamental hoje no trabalho da formação do aluno ali no projeto pedagógico e a questão do aprender a aprender. Agora, isso é muito questionável. O que é aprender a aprender? Então, assim, é você dar ferramentas para o estudante de forma que ele possa. como contextualizar um problema, que tipos de ferramenta ele poderá utilizar para resolver ou para realizar novos negócios, como você colocou no início da apresentação do programa, Iane, ou produzir produtos. Então, assim, esse é o trabalho. E não ficar ensinando uma ferramenta específica, de forma que daqui a um ou dois anos aquela ferramenta fique em desuso e aí o que esse cara vai fazer? Então, assim, essa é uma grande preocupação que a gente tem. E eu gostaria de agregar que, assim, existe um foco muito grande dessa questão da inovação e do empreendedorismo, muito na formação e pós-graduação. Eu advogo que a gente tem que trabalhar desde cedo. Logo no primeiro período, logo no primeiro ano de engenharia, é necessário criar essa mentalidade inovadora, empreendedora e esse olhar social cotidiano para o engenheiro. Além desse perfil inovador que o estudante deve ter, a gente pensa também nos incentivos, né? Quais são os incentivos, os investimentos, aí pensar de governo ou mesmo as empresas preocupadas com essa questão mesmo de já criar essa cultura mesmo da inovação. Eu entendo que o governo faz a sua parte, há incentivos sim, através de editais, seja de infraestrutura como a FINEP, tem vários editais, CNPQ, ou seja, há sim um incentivo. Agora, o que eu acho que a gente precisa construir melhor é uma aproximação da universidade com a indústria, com o setor empresarial. Acho que esse a gente precisa avançar ainda mais. É preciso perceber que o governo nunca terá condições de manter uma universidade inovadora e empreendedora por ela apenas, por ele apenas. É necessário a gente criar essa sinergia aí da tríplice hélice que tanto se fala, né, universidade, governo e empresa. Então, assim, essa relação, né, universidade-indústria, é necessário a gente entender melhor esse conceito. Então, significa dizer, então, que na realidade, para a inovação nós estamos carentes do objeto de trabalho, desse ambiente onde se cria a necessidade da inovação, que seria a empresa. Porque podemos entender que a universidade tem uma certa capacitação. O governo, por sua vez, também apresenta alguns programas que vêm impulsionar, mas a falta da necessidade na empresa causa um distanciamento dessa formação mais intensa no Brasil. E nós poderíamos, então, comparar o que acontece no Brasil com alguns países que são inovadores, como a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos? Nesses países, a indústria, ela desenvolve tecnologias. Ela está sempre procurando inovar. E não, às vezes, apenas, né, comprar um produto aqui para colocar no mercado. Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer. Então, assim, é preciso ter também este olhar por parte da indústria de que ela precisa desenvolver tecnologia. E assim também da universidade, de entender que a sua formação, inovação e empreendedorismo ela não possa acontecer apenas ali em pós-graduação, né, ou na questão da pesquisa, do doutorado. É necessário que ela aconteça desde cedo, né, na formação básica, certo? Vão colocar os alunos do primeiro período para pensar novos negócios, novos empreendimentos, por que não? Criamos lá no CREA, Alessandro, há alguns anos e ela tem evoluído a Feira de Inovações Tecnológicas e também uma revista técnica científica que está começando agora. Qual a contribuição que esses projetos, que tem muita sua participação, também tem dado? Olha, eu acho que essa inovação que o CREA está fazendo através do Colégio de Instituições de Ensino, da feira, da revista técnica, né, ela está remando no sentido favorável, né, porque a gente realmente tenta incentivar a questão da inovação logo cedo, né. É uma feira voltada ali para o público da graduação, né, então tem sido sempre um sucesso a cada ano, né, e mais, né, a gente consegue perceber uma coisa importante, que também é um paradigma a ser quebrado, que é a aproximação das universidades com os conselhos profissionais, né, a gente sabe também que a gente precisa avançar nisso e a feira, ela tem esse duplo sentido, né, o colégio tem esse duplo objetivo, vamos dizer assim, né, não apenas impulsionar a questão da inovação tecnológica, mas aproximar, né, esses dois parceiros aí fundamentais para a gente ter uma formação de engenheiro mais contextualizada com o que a gente precisa no dia de hoje. Bom, sobre a Faceintech a gente tem muito a falar, né, mas vamos continuar a discussão no próximo bloco, pode ser? Claro. No quadro Ler e Navegar de hoje, separamos sete livros sobre a melhor maneira de inovar. Vamos conferir as dicas? O livro O Dilema da Inovação analisa por que boas empresas perdem liderança quando confrontadas com grandes mudanças tecnológicas, que conta como evitar um destino semelhante. Competindo pelo futuro, apresenta um painel sobre o que uma empresa deve fazer hoje se quiser ocupar uma posição de liderança no futuro. O livro Empreendedorismo Inovador – Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil aborda as informações necessárias ao preparo de uma startup e a condução inicial desse empreendimento. A obra A Estratégia do Oceano Azul explica como vencer a concorrência por meio da criação de novos mercados. As oportunidades de inovação em mercados emergentes são abordadas no livro Inovação Reversa. O livro DNA do Inovador analisa as características e habilidades em comum entre os fundadores de algumas das empresas mais inovadoras do mundo. A importância da busca por inovações radicais por parte de empresas de diferentes setores é o tema do livro Liderando a Revolução. Voltamos com o TV Criar Minas Diálogos. O assunto de hoje é inovação. O diretor da Escola de Engenharia da UFMG e coordenador do Colégio de Instituições de Ensino do Criar Minas, Alessandro Fernandes Moreira, é o nosso convidado. Bom, Alessandro, a gente estava falando sobre a Faceintec, a gente está indo para a quarta edição agora. Como é que se avalia essa experiência, a realização dessas três edições e a aproximação mesmo entre as universidades e o próprio conselho? Olha, é só sucesso. Cada feira que a gente organiza, com todo o apoio do CREA, envolvendo as instituições de ensino, cada ano é um aprendizado e um amadurecimento. Então, a gente percebe uma melhoria na qualidade dos trabalhos, o maior empenho das instituições em enviar o trabalho de seus alunos. Então, tem sido um sucesso a cada ano. E eu acho que tem uma coisa importante, que a gente conversou no bloco anterior, que precisa ser resgatado, é a importância dessa convivência das universidades. Tanto as universidades já consolidadas, quanto aquelas que estão se consolidando. Por quê? Na medida que a gente trabalha em conjunto, todos estamos crescendo. Então, cresce quando todo mundo cresce junto. Não é isso, Jóvis? É verdade. Você me faz recordar que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, quando eu me formei, nós tínhamos poucas escolas de engenharia em Minas Gerais. Uma presença grande das universidades federais, algumas particulares grandes também. E hoje nós temos já um número muito considerável de escolas de engenharia, de cursos de engenharia, já distribuídos esses cursos em todo o território de Minas Gerais. Isso é positivo? Essa multiplicidade de cursos de escolas de engenharia é positiva para a formação da tecnologia, do engenheiro? Também a carga horária, 3.600 horas, essa carga horária é suficiente para formarmos um engenheiro capacitado para enfrentar os desafios do momento? Bom, tem várias questões associadas nessa sua colocação. A primeira questão é o seguinte, bom, a gente realmente precisa formar mais engenheiros. Deve-se lembrar que há 10, 15 anos atrás, existia uma grande preocupação no Brasil. Ah, precisamos aumentar uma formação para uma casa aí de 80 a 100 mil engenheiros ano. Formávamos naquela época, talvez entre 20 e 30 mil. Então, o Brasil foi aquela grande corrida. Ah, vamos criar a universidade de engenharia, etc. Bom, de fato, hoje a gente forma algo em torno de 60 mil, certo? Mas, e a qualidade? Essa é uma preocupação do nosso conselho. O CREA, junto com a universidade, a gente tem que se preocupar com isso. Não pode ser apenas uma preocupação da universidade a qualidade do engenheiro que está sendo colocado no mercado. O CREA também tem esse papel. E aí, essa questão que você coloca da multiplicidade da carga horária, são dois outros grandes assuntos para outros diálogos, quem sabe, né? Mas a questão da multiplicidade é uma preocupação, sim, porque a gente está especificando a formação do engenheiro precocemente, certo? Perdendo a questão da base. E a questão da carga horária, a forma que eu enxergo, a gente precisa rever a composição dessa carga horária. Porque se, por um lado, o projeto pedagógico se estrutura nas 3.600 horas, seja de sala de aula ou de atividades fora da sala de aula, porque a legislação permite que 20% dessa carga horária seja composta com atividades que não é essencialmente sala de aula, se você for olhar a dedicação do aluno, ela é muito superior a 3.600. E muitas vezes, esse aluno, ele está envolvido em atividades pedagógicas extremamente relevantes, e geralmente essas atividades estão associadas com a inovação e empreendedorismo, e elas não colaboram com o projeto pedagógico. É como se fosse um projeto paralelo. O aluno tem o projeto dele de 3.600 horas e, paralelamente, ele se dedica a algo mais para o seu próprio interesse. Então, assim, essa composição da carga horária, sabe, Jobs, é uma coisa que tem que ser repensada. Porque, de fato, o aluno está se dedicando muito mais que 3.600 horas. E, formalmente, fica ali aquela aula, nem sempre muito bem dada, porque nós, engenheiros, dormimos engenheiros, acordamos professor. Não há um treinamento. Também não sei se tem que ter, não. Eu acho que uma característica muito interessante das escolas de engenharia é o ser engenheiro. É o ser engenheiro. Isso é outro questionamento. Agora, veja bem, me ocorre aqui que nós também precisamos sempre estimular as cabeças pensantes, os estudantes, a fazer o curso de engenharia. Ele também tem um perfil, tem uma vocação. Agora, um dos fatores que atrai o estudante para um curso é a sua vida profissional, o valor da sua vida profissional. Me ocorre que eu não sei, não tenho convicção, se a sociedade, de fato, entende para o nosso desenvolvimento, da forma que as nossas empresas desenvolvem, produtos e tecnologia, o nosso governo, de uma forma geral, da forma que dá valor à engenharia, eu não sei se nós temos a percepção correta de qual é esse valor. Eu vejo comparativamente, nós temos algumas profissões que não têm limites ou valores de serviços. Pelo contrário, quanto mais famosos ou especializados, maior o custo dos seus serviços. Como, por exemplo, na área jurídica, quanto mais famoso o advogado, mais caro, mais valor ele atribui ao serviço dele. Ele não tem tabela para isso, né? Da mesma forma, na medicina, quanto mais famoso, quanto mais especializado, mais valor ele atribui. E na engenharia, não. Todos os serviços são tabelados, todo tipo de contratação tem restrições. O serviço de engenharia é sempre contratado pelo menor preço. O serviço público deixa claro, quando vai fazer um edital de concurso, a diferença entre engenheiros e outras profissões. Haja visto as carreiras jurídicas, médicas, as carreiras de fiscalização, que tem um valor muito maior do que as carreiras de engenharia na parte da execução. É um valor quase nada, tanto do ponto de vista salarial, quanto também do ponto de vista do desenvolvimento da carreira. Isso nos leva a crer que não temos uma importância da sociedade ao trabalho do engenheiro. Como é que você, Alessandro, avalia o valor da engenharia no Brasil hoje? Eu acho que você tocou em alguns pontos, assim, extremamente sérios, né? que a gente percebe que temos ausência de políticas de Estado para engenharia. É claro que a minha área aqui é a questão da educação, e eu vou colocar um outro ponto que falta nessa estrutura, porque quando a gente fala da formação, da engenharia, a gente não pode deixar de lado também os tecnólogos, né? A cadeia toda, os técnicos, os tecnólogos, profissionais. Há uma certa, eu vou falar assim, confusão, né? Na organização das escolas de tecnologia, tecnólogos, né? Ensino técnico, tecnólogo, ensino superior. Então, assim, há sempre uma busca que... As instituições de ensino querem ser só de ensino superior. E a gente deixa de lado toda essa formação de tecnólogo. E também não há uma valorização, como você bem coloca, de toda essa cadeia, né? Então, assim, eu enxergo que é necessário ter, sim, talvez uma política governamental, política de Estado, da valorização do profissional de engenharia. E aí você colocou um outro ponto, que também é bastante polêmico, que a gente tem que mencionar. E eu sei que há discussões em cima disso, inclusive dentro da FIENG, da questão da indústria, né? Que é a questão das leis que regulamentam a contratação dos engenheiros, né? Nós temos uma lei que é muito importante, que é a questão do recurso público, que é a 8666. Sim. Agora, ela tem que ser revista em alguns princípios. Nem sempre a questão aí do menor preço é o que vai garantir a qualidade do serviço. Estou falando de uma forma geral. Observe que eu não estou falando que acaba a 8666, não. Na verdade, ela foi muito importante por causa da questão da corrupção. Fundamental. Mas ela tem que ser revista em algumas questões. A gente, de repente, em alguns empreendimentos... Claro que eu falo muito dentro da universidade. Por exemplo, você precisa... Você está desenvolvendo uma pesquisa. Aí você vai comprar um reagente. Aí você tem que seguir a regra da 8666. Esse reagente vai gastar três meses para ser comprado. Eu preciso é agora. Então, assim, só estou dando um detalhe de que a gente precisa rever. E aí, se você transfere para um outro foco, não estou aqui querendo colocar nenhuma razão ou causa, mas as obras que a gente tem tido algum insucesso aqui em Belo Horizonte, quedas de viaduto, etc. Será que foi tomado o cuidado perfeito ali no controle da qualidade por causa dessa questão da 8666? O que nós estamos aprendendo e melhorando nos nossos processos, nas nossas legislações, no nosso entendimento, a partir dos grandes sinistros que ocorreram? Porque todo mundo só quer saber o culpado. Quem vai ser preso? E como melhorar? Vai ser sempre assim? E aí, se você me permite, Jobson, você veja bem, todo esse aprendizado que você colocou em relação ao acontecido, como que isso chega para aqueles que nós estamos formando na universidade? Mais uma importância aí da questão da feira, do colégio, da inovação, que aproxima a universidade e o conselho regional. A gente tem que estar junto nessa, porque a responsabilidade da formação do engenheiro não é apenas da universidade, é da sociedade. Através do CREA, através da indústria, através dos estágios... Da cadeia produtiva. Da cadeia produtiva. Então, assim, é todo esse contexto que forma a pessoa, que forma o engenheiro. Então, assim, eu acho que ações como a feira, a Faceintec, a revista tecnológica e as outras ações que o colégio vem fazendo dentro do CREA, tem sido um sucesso por causa disso. Porque a gente passa a trabalhar em conjunto esse papel importantíssimo, que é a formação do engenheiro. Muito obrigado, Alessandro Moreira, diretor da Escola de Engenharia, pela sua participação enriquecedora no nosso programa Diálogos. E atenção para os estudantes que têm um interesse em participar da quarta edição da Faceintec. As inscrições serão abertas em julho e se encerram em agosto. Fiquem atentos aos prazos. O nosso programa se encerra por aqui. A cada semana, vamos discutir um tema diferente de interesse da sociedade. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por ter nos acompanhado. Esperamos você na semana que vem. Até lá!